Esse homicídio aconteceu durante a madrugada na QNR em Ceilândia. Por volta das seis e meia da manhã, pessoas que estavam próximas a uma parada de ônibus, que fica também às margens da BR-070, viram o corpo dessa pessoa, identificada como Jonathan da Rocha, de 21 anos. A polícia militar, então, foi acionada e esteve no local. Próximo, os policiais encontraram um aparelho de celular e, ligando para um dos contatos, eles conseguiram falar com a companheira dessa vítima, que esteve próximo a essa parada de ônibus e fez o reconhecimento. A mulher não conseguiu dar detalhes do porquê o companheiro tinha sido morto daquela forma. Durante conversa com os policiais, a companheira de Jonathan disse que ele era usuário de drogas e que tinha o costume de ir até a QNR comprar o entorpecente. A suspeita é que ele acabou se desentendendo com alguém, talvez até com o traficante, e por isso foi morto. O rapaz foi espancado, acredita-se que com chutes na cabeça. Foi tamanha violência que ele ficou com o rosto desfigurado. A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pela 24ª DP. A Polícia Civil vai apurar agora para saber o porquê Jonathan foi morto, quantas pessoas cometeram este crime e o principal, tirar das ruas o autor ou autores deste homicídio. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.